Depois desse bronze de fita, vamos refrescar. Jordan, ele é bartender e resolveu ensinar hoje algo muito diferente. Um drink usando banana. Jordan, dessa eu nunca vi, viu? Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bom, boa tarde. Isso, a banana é uma fruta tropical, né? Todo mundo tem em casa. E voltado pra isso, a gente trouxe algo que todo mundo tem acesso. Banana, limão, uma ótima cachaça que a gente vai usar. E tá feito um drink, sucesso. Rapaz, ele fica mais consistente então, Jordan? Isso, ele fica com um aspecto mais cremoso. E o limão, ele dá aquele toque mais ácido no drink. E é uma combinação perfeita. E a harmonização com a cachaça cristal que a gente vai usar aqui. Começo separando o quê? Pronto, a gente vai utilizar metade de uma banana. E a gente vai utilizar meio limão cortado em cubinhos. A gente vai tirar aquela partezinha branca, que é o que dá o amargo, sabe? Aí colocamos as frutas, né? A banana e o limão. Uma colher e meia de açúcar, no máximo. Quem gostar menos docinho, aí pode colocar uma colher. Indo pra nossa coqueteleira. E agora vem a parte de macerar. Macerar, isso. Macera bem. É o segredo de uma boa caipirinha. É importante a gente ressaltar que a qualidade da cachaça faz a diferença no drink. A gente tá usando aqui uma cachaça paraibana, produzida em alambique. Quem tem todo um diferencial de tecnologia e isso influencia no resultado final, né, Jordan? Isso, com certeza. É uma cachaça muito boa e a gente dá preferência para utilizar a cristal nesse drink. Para ressaltar também o sabor da fruta, ela combina legal com as frutas, né? Com os sabores de frutas. Vamos acrescentar agora a cachaça? Aí eu escolhi aqui um copinho de cachaça de dose, né? Cheirosa! Aí a gente vai acrescentar e agora é só acrescentar o gelo, que a gente vai utilizar um copo de 300ml cheio de gelo, que é já para a gente servir a mesma quantidade. Economiza no gelo, que é nesse calor, né, cara? Gelo em abundância. Isso. Aí vamos fechar a coqueteleira e bater bem. É o segredo, ficar uma boa mistura, aí você bater bem a coqueteleira. A gente tá usando cachaça aqui, cristal, tradicional. Ai, gente, o cheirinho que sobe aqui fica maravilhoso. Vamos lá, agora é só servir no copo. Eu estava curiosa para ver a consistência. Gente, a banana macerou toda, mas não ficou aquela coisa grossa, encorpada demais, não, né? E aí, vai um pouquinho de banana para decorar. Aqui você olha a decoração e já sabe que é um drink de banana com limão. Coloque aqui, primeira vez que vocês estão vendo um drink de banana com limão e cachaça. Jordão, você arrasou. Daqui a pouco você vai voltar para preparar um outro drink com a fruta da estação, que é a ciriguela. Ciriguela, que hoje a gente encontra em qualquer esquina, né? Que a gente... vamos aproveitar enquanto a gente tem acesso a ela, que até fevereiro, mais ou menos, a gente consegue. E se você tem cachaça de umburana aí na sua casa, já separa, porque vai ser a nossa pedida daqui a pouco, né? Com a cachaça umburana de qualidade, para ficar... para o drink ficar muito...